oi salve galera de boas mano se liga onde eu tô em animal esse visual cara e velho serão mano a barba resseca muito na praia então dá umas dicas pra vocês de como cuidar da barba na praia mano é nóis é isso aí galera consegui tirar uns dias de férias mas mano não é só férias tá ligado se a dúvida é minha também é de mais alguém aí cara então vou dar um toque de como cuidar da barba na praia se liga vou ali dar um mergulho e já vem tirar isso daqui peraí agora tá gelada pra caralho é ligado quando quando o ipad já transforma em ipod é galera água do mar cara por ser salgada resseca muito a barba tanto a água do mar quanto o sol hoje aqui não está tanto sol mas cara o sol também ajuda a ressecar bastante a maresia também cara então o que a gente faz logo que sair da praia do mar que você faz dá uma batidinha assim tira tira aquela água sabe que a água do mar mano dica de mestre moleque aqui ó pega um borrifador que ajuda a tirar a água do mar sabe a água salgada então você tira ela aqui ó dá uma borrifadinha aqui pra tirar tira com a mão mesmo não precisa de toalha não pode pode tirar aqui né e aí o que você vai fazer você traz seus produtos de barba também né moleque você traz na balsa da sua mulher a eu não aqui rapaz se liga aqui ó já logo eu trago na necessidade da barba brava né cara mas o kit inteiro velho se liga o que que vai fazer mano uso balme cara o balme ele vai repor todos os nutrientes que acaba saindo no mar então você usa um pouquinho do balme e um pouco do óleo também hidratante cara já usa os dois de uma vez usar um dedinho aqui do balme e cara duas gotinhas do óleo velho mistura bem e vem massageando massageia um pouquinho ele penetrar bem nos poros dos pelos depois vem com pente para ajudar a espalhar todo o produto cara e agora você fica aí no seu rolê se tiver um guarda-sol você fica embaixo do guarda-sol se quiser tomar aquela caipirinha aquela cerveja é aquele livro pelo menos eu gosto de fazer isso daí também tá ligado e gosto de ficar fazendo malabares mano mas hoje eu não trouxe minhas bolinhas então vou improvisar fazer um malabares aqui ó com os produtos da barba brava rapaz aqui ó aí cara você curte seu rolê fica de boa por entrar no mar de novo repete isso que eu falei se tá de boa cara você percebeu que a barba tá seca por três gotinha de óleo na mão olha hidratante cara aqui ó só para hidratar a barba deixar ela cheirosinha bem gostosa bem cuidada para não ressecar fechou cara e é isso daí mano essa daí foi a dica de hoje no canal do barba-ruiva tá ligado como cuidar da barba na praia é nóis caramba meu mau frio vou colocar a blusa aqui que essa água é uma gelada E aí E aí E aí E aí E aí